Fala, pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on. E hoje é dia de golião de leilão. Quem é que tava com saudade aí de golião de leilão? Não sei. Vamos ver que já a biraca vai cair pra galera. Quem é o primeiro do comboio? Darks Point. Então vambora, Dark. Escolhe sua jabiraca aí. Pare. Vamos ver o que vai cair. Olha só, rapaz! S1? S1. Perdeu. Que carro caiu? CLK. CLK. Depois do Dark quem é? Gabriel Souza. Vambora, Gabriel. Escolhe sua jabiraca aí. Para, para, para. Faganizonda. Olha, rapaz! Só vai sair carro bom, hein? Cinq Roadster. Agora é o Jão? Aham. Vambora, Jão. Jão, Victor. Qual é o seu carro aí? Parou. Cupra! Ai, que delícia! Não, Toyota 98, Supra 98. Tem Cupra, eu já vi que tem Cupra. Mas o Jão vai de... Tem Cupra todo mundo ou tem Cupra só para um? Não sei. Aí eu não sei. Mas vai de Supra 98 então. O Jão, depois do Jão quem é? Eu! É o Jota. Vambora, Jota. Escolhe seu carro aí. Gente, voltei. Tive que sair ali porque... Para! Bugatti Divo. Na S1? S1? É, ué. Tem, ué. É, pneu de arrancada. Pneu de arrancada. Bugatti Divesc 2. É, depois do Jota quem é? Lucas Hartman. Bora, Lucas. Escolhe seu carro aí. Parou. Nossa! Esse se deu mal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Esse Nissan é muito ruim, cara. Podia ser o de cima. Desculpa, qual que é o Nissan? Nossa, esse Nissan é horrível. O Nissan 351. Ah, de Rally, que é 41 metros cúbicos. É muito ruim, meu. É, 41, é isso mesmo. 41.0, né, o motor. É maior do que do NAP Railton, né? Depois do Hartman, quem é? Nissan GTR. Ih, alguém fala para pro Nissan aí, por favor. Que ele não tem microfone. Para. Olha só, rapaz. De novo a Garizonda. De novo pra Garizonda. Agora, depois do Nissan, quem é? É, o teu filho. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ih, rapaz. Ah, não. É o teu parede escrita. Ah, então alguém fala para aí pra mim, por favor. Ah. Para. Ih, vou descorte. Se foda. Senti a decepção daqui. Pô, eu gosto de descorte, mas comparado com o Mercedes CLK, com o Paganizonda, não dá, né? Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Pois é, não vai dar, não. Mas, enfim. Depois do teu pai, quem é? Pablo. Vambora, Pablo. Escolhe teu carro aí. Nossa, não tem pneu, véi. Vai pagar o Cooper. Qual é o Cooper? Para. Ariel Atom. Pronto. Ah, eu queria pegar isso. Eita. E não saiu ninguém ainda, hein? Que coisa absurda. Depois do Pablo vai Gabriel. Vambora então, Gabriel. Escolhe sua jabiraca aí. Vou parar. Lula. Rapaz, se fosse rali, você estava bem. Nossa. É. Realmente. Lula é bom, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. Depois do vai Gabriel, tem mais alguém? Ah, o Igor não foi ainda. É porque ele tá sincronizando, des-sincronizando toda hora ali na lista do jogo. Ele tá lá em último. Então vambora, Igor. Escolhe teu carro aí. É o Burcruz. Ai. Pode parar. Ih, Ferrari Dino. É. Tá bom. Tem o Eric também, que falou que ia entrar. Não é tão ruim. É melhor que o meu carro. Isso. Agora vamos sortear o carro do Eric. Eric, Escolhe sua jabiraca aí. Já entrei já. Putz, eu fui lá pro mundo da Hot Wheels. Vai pagar um Cooper. Que verdadeira, cara. É, ele não percebeu. Não, quando entrei de novo. É pra falar para o Eric. Escolhe teu carro aí, Eric. Carro. Mas caiu um Cooper aí, ó. Para, eu falei para. Ih, rapá. Caiu. Caiu. O último. O último. Tinha que ter um Cooper pra todo mundo aqui, né? Tinha que ter. Uai. Eu peguei Cupra? Exatamente. Pegou. Aham. Aham. A gente vai turnar o carro. Daqui a pouco a gente volta. Dois mil anos depois. Escolhe teu carro aí. Eu saí do festival e entro na corrida. Escolhe. É. Gente, entrou na corrida? É por isso que tá demorando aí, aguardando a próxima corrida. Por isso que tá demorando séculos. Organizando evento. Jota entrou na corrida e você escolheu o carro? Aham. Eu saí do festival e ele já entrou direto pra corrida. Que loucura. Ah. Então vamo ver se entrou todo mundo. Vamo assim mesmo. Vamo assim mesmo. Pra dar tempo de fazer um Coringa depois. Tá de Cupra. É. Tem gente de Cupra. Tem uai. Entrou. Cadê o Cupra? Uai entrou geral. Beleza. Entraram 12. Maravilha. Meu Deus. Vai ser muito f***. Gravação. O Eric que tá com o Urban Rebel. Vambora. 315 de velocidade máxima agora. Vamo lá. Vambora. Vambora. Que isso véio. Vambora. Esse bug tá engraçado gente. Obrigado véio. Vão óbvio. Dá raiva mas eu acho engraçado. Me desculpem a galera que tá sofrendo com esse bug. Mas eu acho engraçado. Eu acho realista. É. Você largar de réia né. Muito realista. Acontece. Acontece. Tem uns vídeos aí na internet que provam isso. Ah, já vi, já vi, já vi. Tá com freio, não? Os R de rapidão canta bonito. Sim, sim. Principalmente com a galera da arrancada. O que foi mal, Lucas? Desculpa. Nossa, tem alguns vídeos que fizeram de verdade mesmo. Mano, eu tô sofrendo pra segurar nas curvas isso daqui. Obrigado, viu, Jota? Nossa, ainda bem que o vovô percebeu, então, eu não sei. Oi. Ai, desculpa teu pai. Nossa, tá, tá, tá bom. Deu pra frear, deu pra fazer a curva. Foi na árvore, foi na árvore, foi na árvore. Ah, o Volvo encontrou a amiga dele, foi na árvore. Esse carro não é de Deus, não, de verdade. Ah, errei. Eita. De boa, de boa, de boa, de boa, tô tranquilo. Ai, morri. Nossa, Lucas, acho que eu te ajudei, hein, não sei. Morri. Eu a segurei, tô tranquilo. Eu achei que se ia sair de traseira ali, eu bati na sua frente, pelo menos aqui na minha visão. Agora na reta, todo mundo repassa lá, quer ver? Teu pai tá escutando? Teu pai tá escutando, uai. Uai. Eu? Não. Tá. Uai, você errou? Teu pai tá escutando? Tô escutando, uai. Você tava me escutando antes? Tava. Ou não? Tava. Tava. Eu tava gravando, eu pensei que a gravação tinha bugado a minha voz. Não, eu tava te ouvindo aí. Por que que você não tá aí primeiro? É porque eu parei a gravação pra ver se minha voz tinha bugado. Você é maluco, uai? Ah, não acredito, cara. Nossa, que coisa, hein? Eu tava no começo da reta aí, eu tava em primeiro. Mas eu tô chegando já, olha, só olhar pra trás aí. Não, agora não, calma. Eu falei que você tava em primeiro, aí de repente sumiu, eu falei, uai, como assim? A pessoa falou, teu pai tá em primeiro. Eu falei, não tô não, não tô mesmo. Eu caí. É. Nossa, eu acho que eu... Quando eu chegar em primeiro de novo, eu volto, boto pra salvar, pra gravar, se acontecer algo. Engraçado. Então, nessa parte inicial aqui é bom, na curva. Na curva ele vai. Vai dar copyright, é um golzinho. Gente, eu vou me mutar de novo. Agora vem meu cupom, hein? Muta, muta o calor. Eu sei dar nada, hein? Eu sei dar nada. Eu falei, quando você dá na reta? Ih... Peraí. Ih, o meu? É. Que deselegante. Ah, tenta aí. A curva... Essa dele tá insano, tá insano. Ih, teu pai, segura aí. Ai, nossa, não, não. Vai se dizer, bater o... É fácil, é mais fácil. Mais fácil, né? Tá certo. Não é fácil quem bater? Ah, ele... Eu bater, aí ele me passa. Eu sei. Eu bati. Agora que começam as retas, agora vocês vão me deixar pra trás. Agora a parte de alta velocidade... Segura em... Se usa embreagem, teu pai? Não. Ah, que pena. Eu ia falar pro senhor segurar a embreagem agora. Só pra ficar dando pepouco? É. É ficar empurrando nossa traseira. Pode passar, cara. Pode passar. Nossa, perde check point. Nossa. Que legal, clean. Que coisa. Eu tô cortando sétima marcha aqui. 318. Tá descortezinho, velho? Ele tá segurando. Ah, não. Perdi o check point. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ai, que ponto. Vai pra ele. Pô, foi só elogiar, velho. Oxi. Não, e o pior é que foi por dentro, cara. Eu virei por dentro. Perdi porque eu passei dentro. É bom que dá tempo de clipar aqui. De voltar a gravar. Pô, cara. Cortei. Bora. E aí, teu pai, beleza? Oxi. É o teu pai que entrou na carro? Não, ele entrou aqui no quarto. Ah, tá. Opa, bom. Tem o teu hacker que entrou na carro. Ah, tá. O Laranja Rask. É, o Laranja Rask aqui entrou. Meu pai, já veio a fisioterapia? Já, já teve tudo aí? Tá tudo certinho? Há muito tempo? Beleza. O teu pai vai fazer fisioterapia? Não. A bisavó dele faz. Ah, sim. Ela teve um AVC, a minha espacinha. Ah, melhor. É, melhoras. Pode partir o check point. De novo. Seu pai tá segurando bem, veio pro carrinho full curva de 320. Lai. 318, né? Não chega nem a 320, pô. Ah, 10 km a gente arredonda logo. Ah, mas é o que tem pra hoje, velho. Errei. Não pode elogiar. Tem que falar que o carro tá uma bosta e que o carro não dá bem. Ah, tá. Eu sei que vocês tiverem perdido o check. Que susto. Não, não. O teu pai tá falando aqui. Que carro horrível. Que carro ruim. E agora eu errei de novo. Caraca. Que carro horrível de co... Nossa, Gabriel. Que su... Tem mal aí, o que? Tem mal. Não, que mal nada. Não, eu tenho vingança aqui. A vingança não tem problema. Agora é vingança. Agora é a f*** de olho aqui. Ah, não sei o que. Não entendi nada. Pô, meu carro horrível, escudo. A vingança é o meu. Entra aí, teu pai. Bora jogar também. Não tô te ouvindo não, teu pai. Bota a bola. Não tô te ouvindo não, teu pai. Eu vou eliminando aqui, só porque tem reta aí na frente. Tudo tá desinstalado. Ah, você desinstalou de novo na sala, cara. Não acredito. Eu acho que é Scound, pronto. Ué, o Euclid tá aí? Ele não tinha saído? Não, cancelou o negócio. É, todo mundo saiu e entrou. Todo mundo tá indo e voltando. Ah, fala pra jogar o X-Count, pronto. Aí, tem espaço ainda? Tem dois agora. Chama. Mas tem doze. Tem doze. Ué, você não falou que não tem dois? Não, falou que tem doze. Tem doze. Ah. Triste. Boa, papaizão. Eu tô fazendo você, hein? Dark vai ganhar com muita facilidade essa guliza aqui. Não, mas não tem graça, tô dando uma figurada, velho. Agora o Gabriel passou por mim, ó. Não tem jeito. Quanto derro? O carro dá trezentos e setenta, velho. Trezentos e oito aqui no final. Rudei, rodei. Cheguei a trezentos e oito aqui. Essa sétima marcha é morta demais. Nossa, ainda bem que você cruzou a pista e não bateu em mim. Eu quase bati no Gabriel. Ah, nem podia. O miserável é um gênio! Eu bato em Nissan. Não é o Pagarizondas, mas bate em árvore. O Pagarizondas do Nissan só bate em árvore. É. Que coisa, hein? Que nome grande. Que coisa, hein, povo. Nossa, ó, empurri, empurri. Tá, e lá ele? Trezentos e oito, trezentos e nove. Alta velocidade aqui, olha só. Não passa de trezentos e nove o carro. Caraca. Trezentos e oitenta. Impena diferença, né? Ah, imagina. É, só mudou o zero de lugar. Nossa, mas é. É. O Pagarizondas do Nissan vai ver como não acontecia. O meu vagando tá indo. Meu bandou bem, hein. Tá indo bem. Eu tô purista, hein? Motor original, hein? O meu também, não dá pra trocar o motor. O meu dá, mas é só BPI aí, não dá. Aí estraga. Nossa, passa o Gabriel. Aí, agora. Ó, tem uma minha batalha aí, topaz. Opa. Opa. Nossa, vai queimar o cor de queijo. Nossa, eu tô sozinho em casa. Vai queimar o cor de queijo. Pra esquentar a sopa? Ah, pega lá, meu filho, por favor. Sim, na hora que chegar, você pega, por favor, meu filho. Não, é pra esperar a minha mãe chegar, por favor. Ah, tá. Nossa, é que eu paro a corrida? Ah, é só você comer pão de queijo queimado aí. Tá no microondas elétricas ou tá no forno, a gás? Tá no forno. Ah, não vai pegar fogo, não. É isso aí, incendia a casa. Nossa, você só vai ter que jogar o pão de queijo fora, que deve estar carbonizado. Mentira, isso tá tudo certo. Só ver, Carl, topai. Ei, Gabriel, quanto você tá dando, velho? Eu tô dando muito bem. Aqui só 08, ó. Chegou a 310, 312. 314. Nossa. Alta velocidade aqui. E essa é uma morte da morte. Meu Deus, velocidade legal só. Não gostei, não. 370. 380. Ah, não. Ah, não. Ô, Gabriel, calma aí, vamos conversar, velho. Bora conversar. Ah, velho, eu fiz a freio de mão na curva ali e morri. Nossa, eu acho que eu morri também. Mostra o meu... O que quer dizer? Ah, o que é o... 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 Curva? 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 Quer dizer, quer dizer... De curva. Então? Curva de alta, hein? Não tá aguentando mais. Agora é alta. Tchau. Cadê o otávio pra começar a carreira rápida? Ah, mas aí eu ia acabar acordar rápido, não tem graça aí. É que ia passar uma árvore. Se fosse pra acabar, acho que já tava lá perto, já. Cheguei lá no jornal. Bom, cheguei. E aí, jornal? Ah, essa aqui, ó. É essa agora. Não, teria não. 11 minutos, só. Vai, ele faz em 11h30, geralmente. Não, mas... O problema é fazer em 11h30, é o negócio. É o carro. Não sei se o carro faz... Ah, não. Acho que faz sim, RWD. Quando ele foi de... Foi pro Check Force Edition, ele fez 11h30, eu acho. Na S1? É. Ah, é S1. Vai ser S1, eu acho. Ué, a gente tá na S1 aqui, ué. Não, sei. Não, só me auto-refutando aqui. Acelera fundo, Pagani. Acelera pra mim, mas melhor, não é? Qual, Force Edition? Ah... Acelera, Pagani. Acelera. Acelera, Pagani. Isso é acelera na curva, cara. Tô quase chegando. Quase chegando. Ah, vai, isso já é um amiguinho, não, hein. Chegaram na praia, já? Tô chegando na praia. Ah, eu tô... Ah, eu tô com medo, eu vou passar, eu tô com medo. Ah, olha, desculpa. Não, 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 não. Ah, é reto, eu tenho mais. Muito obrigado. Ah, só é. Caraca, Gabriel, tu tá bem? 3 e 0 e tempo de volta 2 e 50. É porque o Gabriel achou que ia ganhar, mas ele ficou assim, olha. Aí, olha, se você não ia ganhar, você tá escorrendo, o Gabriel. O Gabriel ganhou? Não. O Gabriel nadou, nadou, nadou. Mas aqui apareceu em primeiro, hein. É, pra mim ganhou. Pra mim eu terminei na frente, né, mas tá bom fazer o quê? Ó, os cortão representando aqui em terceiro lugar. Ih, eu vou tomar N.C. Ih, o Clem vai tomar N.C. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Não, tá. Nossa, o Clem. Vou ter um N.C. Vou usar dono isso aí, ó. Acabo ganhando. Vou fazer o bug. Ah, fiz a melhor volta, tá, Cis? E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!